E aí, minhas farsas? Como vocês estão no vídeo de hoje, eu vou fazer uma maquiagem completa só com produtos que tem a embalagem roxa. Eu já fiz uma vez com o que tem a embalagem rosa, então dessa vez aqui a gente vai fazer com o roxo, que é uma cor que eu acho... eu acho que eu vou ter tudo. Inclusive, a Balne me mandou alguns produtos, alguns batons, lip tint, lápis de olho, sérum e também um gel de sobrancelhas, que tem a embalagem roxa, né, lilás. Então eu vou aproveitar pra usar nesse vídeo também. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue, gente, lá no meu Instagram, tá? Ai, gente, será que os 100 mil? Vem aí e comenta aqui embaixo 100 mil da Dourada. E é isso, vamos lá me seguir, tá? E lá tem um grupo secreto. Gente, aqui eu tenho 1 milhão e 200 mil pessoas. Lá no grupo secreto, se eu não me engano, tem 3 mil. Então, assim, o que vocês estão esperando pra ir lá no grupo secreto? Simplesmente, é um grupo secreto que eu mando áudio, que eu mando tudo. Gente, eu interajo muito lá, mando foto, posto o link do vídeo de primeira mão, na hora que eu postei. E assim, tem gente que não sabe entrar no grupo. Gente, é só você ir lá no meu perfil e embaixo, assim, do meu perfil vai estar escrito canal de transmissão grupo secreto. Tipo, tá grandão, assim, bem na frente do meu perfil. Então não tem como errar. E também qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso depois mostrar no próximo vídeo como é que faz pra vocês clicarem e entrar no grupo, que é muito fácil. Enfim, é isso. Chega de enrolação e vamos pra esse vídeo. De hidratante, gente, eu tenho esses dois. Na verdade, esse aqui da Balne, que eles me mandaram, esse aqui, ó, é um serum, é um primer serum. Então eu vou usar os dois. Vou usar primeiro o hidratante. Esse aqui da Avon, ele é roxo, tem essa parte roxa. E ele também é roxo, gente, ó. Não é roxo, roxo, roxo. Ele tem um... Eita, que eu passei demais. Fuda, pão. Ele tem um... Ele tem um fundo alaranjado. Vou vir passando, espalhando. Ah! Meu olho. Enfim, ó. Gente, eu tô cheia de espinha. Então quanto mais possível eu usar de hidratante, melhor pra mim. E eu não vou esperar secar antes de passar esse negócio que não. Eu já vou passar direto. Porque eu acho que ele meio que vai misturar com hidratante. E vai dar tudo certo. Ele é na cor bronze. Se eu não me engano, tem outro tom. Eu não sei se o outro tom é mais claro que esse. Ele é um serum iluminador, gente. Então, ó, ele tem partícula de brilho também. Ele me deixa um pouco brilhosa, ó. Tá vendo? Ele é um pouco brilhante, entendeu? Só que assim, ele fica um pouco escuro, mas depois você passa a base e tá tudo tranquilo. E também, sem falar que ele deixa um pouco escuro só na hora, gente. Depois, ó. Quando você vai espalhando, ele vai meio que desaparecendo no seu rosto. Ele parece ser escuro, mas na hora que você espalha, ó. Dá tudo certo. Nossa, ele tem um cheiro muito cheiroso. Eu acabei de entrar em desespero porque eu acho que eu não tenho base roxa. Eu tenho essa daqui, que eu não sei se vocês vão achar que é roxo, que é rosa. Eu não sei se é tipo magenta rosa ou se ele é roxo, ó. Mas eu acho que é roxo e eu vou ter que usar. Porque se eu não usar, eu não vou ter como usar nada. Porque assim, eu não tenho também corretivo roxo. Então eu só tenho isso. Se eu não puder usar isso, não vai ter nada na minha cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Mas eu vou usar ela porque eu acho que é roxo. É tipo um roxo... Ai, eu não sei se é roxo. Tá, eu vou espalhar ela aqui. E aí eu já volto pra gente poder seguir os passos, né? Gente, eu tava aqui olhando as minhas coisas. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho praticamente nada roxo. Tipo contorno, blush, iluminador. Então eu vou usar essa paleta aqui, ó. A embalagem dela é roxa, tá vendo? Aí por dentro ela é rosa, mas por fora ela é roxa. E aí a gente vai usar, tipo, esse aqui como contorno. Um rosinha como blush. E o brilhoso como iluminador. Porque esse daqui, no caso, esse brilhoso aqui, branquinho. Porque assim, gente, se não for assim, eu não botei nada nessa pele. Eita, como é pigmentada. Socorro! Meu Deus, é muito pigmento. E eu também não tenho pó. Nossa, gente, eu tô chocada. Olha isso. Meu Deus! Eu só dei uma batidinha, ó. Só fiz um tchuc. E ó, ó o pigmento que vem. Eita lasqueira. Eu gostei de usar essa paleta. Porque assim, é muito pigmentada. Tipo, eu peguei um trisco. E olha o tanto que pigmenta. Desse lado aqui, principalmente, né? Agora eu vou ter que passar mais do outro lado. Pra poder igualar com o outro. Gente, vocês estão assistindo BBB? Se bem que a maioria aqui me segue é criança, né? Criança não pode assistir BBB. Aquelas. É coisa de adulto, então... Tipo assim, eu não acho que mostra besteira nem nada. Mas eu acho que criança também não entenderia as coisas que passam, né? E tudo mais. Mas vocês estão assistindo? Quem puder assistir aí, né? Vocês... Ah! Meu pincel caiu, mas ainda bem, porque eu já tinha terminado. Agora eu vou de blush. Com bastante cuidado. Ai, que lindo! Gente, eu peguei essa cor aqui, ó. Que ela é... Cadê? Essa aqui, ó. Que ela é tipo um rosado. Um pouco mais coral. Olha que linda. Olha que cor linda. Ai! Que cor mais linda, gente. Olha isso. Eu tô chocada passada. Olha. Maravilhosa. Amei essa cor. Eu tô com raiva porque minha olheira tá feia. Porque ela não tem nenhum corretivo roxo. Tipo assim, na minha cabeça eu pensei o quê? Ai, a Baune me mandou várias maquiagens roxas. Então eu vou fazer esse vídeo. Só que eu não parei pra analisar se eu tinha outras coisas roxas. E realmente eu não tenho. Então é isso, galera. Ó, eu vou vir com essa cor aqui. Pra usar de iluminador. E detalhe, agora eu só tenho coisas de boca roxa. Assim, eu tenho a sombra, né? A... Vou fazer uma coisa no olho aqui bonitinha. E também tenho várias... Porque eles me mandaram, tipo, um batom, dois gloss. E um lip tint. Tipo, eu não vou usar tudo isso. Eu acho que eu vou usar, na verdade, só esse gloss. Gente, esse gloss. Ai, calma. E esse aqui... Não, esses dois glosses da Baune. Meu Deus do céu, Baune. Obrigada, Baune. Meu Deus, que gloss. Que coisa mais linda, mais tia de graça. Gente, o olho não tinha como ser diferente. Eu vou fazer um olho roxo. Com certeza absoluta, ó. Vou vir com essa cor aqui mais clarinha. E vou espalhar no olho todinho, ó. Vou vir espalhando no olho todo. Vou até puxar um pouquinho aqui mais pra fora, assim, ó. Que eu acho bonito, assim. Agora já tá roxo aqui. Eu vou vir com esse tom, que ele é bem escuro. E vou colocar só aqui, ó. Só aqui nesse cantinho. Eu acho que eu exagerei, porque eu esqueci que a sombra é escura. É tudo pão. Mas, ó. Nossa. Gente! É escuro até demais essa cor. Mas é linda, ó. E claro, pra dar um toque, eu vou vir com a sombra brilhante da mesma paleta. E vou colocar aqui, ó. Nesse canto. Com bastante cuidado. Só que não. Mas olha que lindo. Eu amo. Eu tô pensando em alguma coisa pra fazer com essa caneta delineadora. Porque, assim, gente, eu não posso ter uma caneta, um delineador, um roxo de pelúcia no vídeo de embalagens roxas e não gosto de usar. Tipo, assim, eu tenho que fazer algo. Só que eu não faço ideia do quê. E se eu fizesse uma risca aqui, tipo, trá? Uma coisa, assim, diferente, gente. Diferente. Uma vibe diferente. Eu não sei se vocês iam gostar, mas é uma vibe diferentassa. Mas eu vou tentar. Ah, ó, o que eu pensei? Tinha que fazer um risco aqui. Assim. E esse risco sairia aqui. Entendeu? O que eu quis fazer? Eu vou tentar dar só uma paradinha aqui pra ficar mais reta e já volto. Se arrependimento mata... Eu já tava morta. Tá, era isso que eu quis fazer. Vocês já viram isso? Ou eu tô louca, doida, barrida? É porque eu já vi e eu acho muito bonito. Não sei se ficou bom em mim. Seria mais maquiagem artística, né? Antes do rir, eu vou passar o lápis branco, né? Esse aqui é o lápis branco da Balne. Ele tá até lacrado, gente. Eu nunca usei ele. Vou usar hoje. Se ele for bom, eu vou falar. Se ele for ruim, eu vou falar também. E é sobre. Ó, tô abrindo ele aqui. Nossa, ele é lindo a textura, gente, ó. Nossa, quando a coisa é de marca boa, a gente já nota como que é, né? Mas, ó, vou passar aqui embaixo. Deixa eu ver se ele desliza. Ó. Amei. Olha o tanto que ele desliza bem. Eu amei. Ó, do outro lado, gente. Ó como ele vem. Ó. Se bem que eu tô passando lá dentro da minha pupila, lá dentro do meu zóio, lá dentro das minhas veias. Mas, ó, eu amei. De rímel, tenho esse roxo e vou usar ele mesmo. Essa máscara, gente, ela me estressa. Porque ela vem muito produto. E olha o jeito que meus cílios ficam, tipo, grudado e eu não gosto. Eu gosto que ele fica bem separadinho. Mas, enfim. Olha isso. Tipo, fica grande, mas fica feio. Vamos pra boca? Eu tô muito na dúvida se eu qual dos... Eita, máscara. Eu tô muito na dúvida de qual dos dois gloss eu vou usar. Gente, os dois são simplesmente impecáveis. Lindos, lindos, lindos. Ó. Esse daqui, ele tem brilho. Dá pra ver que ele tem brilho? Dá, né? Lindo demais. Lindo de morrer. Esse daqui, ele não tem brilho, mas ele também é lindo na boca, gente. Que coisa mais linda. Eu acho que eu vou usar esse daqui, que eu acho que vai combinar mais do que esse. Ó. Olha isso, cara. Isso é um gloss, cara. Isso é um gloss, gente. Isso é um gloss. Ó. Vocês tem noção que isso é um gloss? Tipo assim, não é batom. É um gloss. Olha isso. Esse daqui também é lindo. Deixa eu ver aqui, dá pra ver se eu passar por cima, ó. Só que esse daqui, ele é mais transparente e tem glitter, né? Mas ele é lindo também, gente. Olha isso. Meu Deus! E é isso, gente. A maquiagem foi essa. Tinha tudo pra ficar bonita, se não fosse esse risco. O que que eu fiz? Meu Deus do céu. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem também, porque eu achei que ficou linda. Tirando isso daqui, ficou linda. Tudo tal. E é isso, gente. Deixa o seu like se você gostou. Me segue lá no meu Instagram pra me ajudar a chegar a 100 mil no Instagram, gente. Comenta aqui embaixo 100 mil da Dourada. Até o próximo vídeo. Tchau! Eu toda vez tô esquecendo. Vídeo todo dia, Dourada de férias. Eu tô esquecendo de falar isso, mas enfim. Tchau! Tchau! Tchau!